Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura com o nosso Denosucos, apelidado de Goleias. E parece que tá rolando um banquete ali na frente. Olha só, inclusive tem um bebê no água ali bem distraído. Eu vou andando atentamente, na verdade a gente vai nadando, né? Eita, caramba, essa parte aqui é bem rasa. Então é um pouquinho complicado para a gente ficar submerso. Deixa eu ir atento, tô com a chegada. O que é isso? Vocês viram isso agora? O peixe tá doido aqui, o bicho tentou me dar um ataque. Opa, quase que eu apareço. Deixa eu continuar aqui devagarzinho. Isso, vambora. Eu vou ver se eu pego um na surpresa ali. Olha o peixe, não tô entendendo o que tá acontecendo com você, seu peixe. Tá recebendo alguma coisa, tá passando mal. Olha um ali na beiradinha, mas acho que eu não consigo pegar ele. Mesmo se eu der a volta aqui, ó. É, vou ter que ir na corrida. Vambora, vambora, vambora. Vambora, correndo. Isso, nossa, eu parei aqui, eu travei. Opa, opa. Ó, eita. Ó, estão aqui atrás de mim, não vão me atacar não, é, amigo? Eita. Opa. Isso. Mordei, mordei, mordei. Isso. Certei. Opa, opa. Nossa, eu acabei com o meu combustível e foi todo. Opa, isso. Mordei, bajuva. Deixa eu ficar esperto. Vou ir aqui para a água. Mordei, mordei, mordei. Isso. Isso. Toma a dentada, toma a dentada. Isso. Estão brincando com o bebê. Eu não tô conseguindo dar dentada. Nossa, o nosso dedo bugou aqui, ele pegou um peixinho. Toma ali, toma ali. Ah, eu perdi a oportunidade de dar um monte de dentada por causa desse bicho. Nossa, nossa. Isso. Opa. Nossa, nossa. A briga tá feia aqui contra o ceratossauro. Os bichos tão durando, hein. Entraram na água. Opa, opa. Isso. Quase, quase, quase que eu pego o outro ali. Passa aqui para tu ver se eu não te pego dessa vez agora. Opa, outro brincando ali. Peguei. Isso. Nossa. Nossa. Foi por pouco essa. O bicho deve ter ficado em pânico ali. É, galerinha. Parece que a nossa situação não tá muito boa, não. Esse bando de cerato tá dando uma canção com uma coça. Nossa, isso. Nossa, isso. Nossa, isso. Nossa, essa saúde, ó. A caramba já foi. Metade. Isso. Ah. Opa, opa. Ó, ó. Fundi. Isso. Aê. Conseguimos. Ha, ha, ha. Conseguimos uma carnezinha de ceratossauro. Ha, ha. Tô feliz aqui com a minha carnezinha de ceratossauro que eu consegui aqui com muita alegria. Eita. Vamos embora, vamos embora. Isso aí. Aproveitem, aproveitem. Ó, o bicho tão nervoso ali. Epa. Caramba. Vou até afundar aqui. Ficaram com raiva da gente que a gente eliminou um dos companheiros deles. Ha, ha. Mas vou ficar atento. Eu vou ficar aqui embaixo da aguinha. Eu não devolvo o amigo de vocês. Não adianta tentar vir resgatar ele. Já era. Vai virar meu alimento. Deixa eu ir nadando. Caramba. Esses ceratossauros jogam bem, galera. Ha, ha. Eles, olha, deram um supapo aqui no nosso dele. Eu subo no nível. Ó, eles tão perseguindo a gente aqui. Ó, o outro ali na frente. É, entra dentro da água. Ha, ha. Eita. O bicho tentou entrar na água ali. Olha só. Ó, vocês tão querendo confusão, né? Tão até me seguindo. Estressa o nosso Golias pra vocês verem o que acontece. Ha, ha, ha. Não que o nosso Golias já não esteja estressado, né? Mas vambora. Eles pararam de seguir a gente. Acho que finalmente desistiram. Eita, o bicho deu um gritão ali pra cima. Ó, escutei barulho de Carnotauro também, hein? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Não, não. Não é uma boa ideia. Se eu sair da água, provavelmente eles vão vir. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou continuar nadando aqui com o nosso dele no sucos. Até eu me distanciar o máximo pra eu poder me alimentar dessa carnezinha de Ceratossauro que a gente conseguiu, né? Eu pensei que a gente ia conseguir aquela carcaça de Stringossauro. Mas acabou que os Ceratossauro impediram a gente de conseguir. Ha, ha. Olha, o bichinho deu tanta dentada na gente no nível. E a gente ainda se prejudicou um pouco. O nosso Denosucos bugou com o Solgnathus ali. E acabou que a gente não tava conseguindo dar umas mordidas. Isso atrapalhou muito a gente. Ó, ó, aqui na frente. Ah, eu vou dar um susto. Bora, 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 bora. Eita. Eita. Caramba. E aí, pequenininho. Tudo bem? Trouxe um Ceratinho aqui, ó. Os bichos estão com medo de vim. Nossa, eram correndo. Que isso, pequenino? Não precisa ficar com medo de mim, não. Acho que eles pensaram que iam caçar eles, né? Eu ia tentar mandar amizade, mas não deu. Eita, tô escutando barulho de carne. Eu vou botar a minha carcaçazinha aqui. Desse Ceratossauro. Vou soltar aqui. Pronto, soltei. Agora eu mando uma amizade. Fiquei tranquilo, amiguinhos. Acho que essa hora já deve estar do outro lado do mapa. Mas eu vou encher minha fome aqui. Vamos lá. Vou dar uma dentada aqui. Pronto. Ó, que maravilha. Aê. Pronto. Deixa eu dar uma dentadazinha aqui. Que isso? Acabou. Tem mais nada ali. Caramba, acho que dá pra roer o osso aqui. Bora. Aí. Ih, Pterodonte gritando aqui perto. Eu acho que não tem só Pterodonte. Tem outra coisa por aqui. Não sei se foi ali pra frente. Sabe o que eu tô pensando aqui? Vamos voltar lá atrás e ver se aquela carcaça do Estegossauro ainda tá lá em cima. Vou ir nadando devagarzinho até chegar lá. De repente até lá a gente já se recuperou um pouco. Bom, pessoal. A gente se recuperou um pouquinho com o nosso Deinosucos. Eu retornei aqui na região onde a gente confrontou com o Estegossauro. E parece que eles largou a carcaça de Estegossauro aqui, ó. É, parece que no final de tudo a gente se deu bem, hein. Mas eu tô achando que essa carcaça aqui tá meio esquisita, hein. Parece que ela não tá de boa qualidade, não. Mas eu vou me alimentar assim mesmo. Vamos lá. Vamos encher a nossa fome aqui. Aê, que maravilha. Tá enchendo. Tá enchendo, galera. Nosso Golias hoje teve um dia bem agitado, hein. Quase que a gente reencarnou com ele. Olha aquele bando de cerato. Deu uma trabalheira pra gente que eu vou contar pra vocês, hein. Mais um pouquinho. Eles levavam melhor, né. Aí eles vão ficar com uma carcaça de Estegossauro e uma carcaça de Deinosucos. Enchi a minha fome com essa carne aí fora da validade. Opa, opa. Deixa eu dar mais uma dentadinha aqui, né. Vamos morder a costelinha. Aê, pronto. Maravilha. A gente ainda tem algumas vísceras aqui, ó. Que dá pra gente se alimentar também. Vou beber água. Vou descansar um pouquinho aqui nessa região. E depois eu vou tá migrando daqui pra um lugar mais tranquilo. Ou um lugar onde a gente possa ter mais possibilidades. Porque ultimamente aqui tá umas cacias que eu vou contar pra vocês, hein. Se continuar assim, daqui a pouco a gente volta a passar a fome aqui. Olha, depois de um bom tempo lá se alimentando daquela carcaça, se recuperamos. Bom, a gente deu uma migrada e estamos aqui na central aqui, passeando com o nosso grande golinhos. Até o momento eu não vi outras criaturas, nem outros Deinos por aqui. Opa. Que isso? Olha. Olha, o outro brincando aqui. É um babyzinho. Olá, pequenininho. Sumiu já. Ele é muito rápido. Tô nem mais vendo ele. Ele deve ter ficado assustado quando a gente foi ali pra cima dele. Eu vou ligar o nosso modo público aqui. Eu vou ir lá pro outro lado. Eu vou continuar com a nossa exploração. Vamos ver se eu encontro outro Deino, de repente, talvez, quem sabe. E aí a gente forme uma dupla. Mas até o momento tá difícil aqui. Eu não encontrei ninguém, não. Tá difícil de encontrar até criaturas pra tá caçando. A gente encontrou aquela pulguinha ali, mas foi na sorte, né. E também ela não enche nada, né. Acho que eu vou deitar aqui pra descansar um pouquinho com o nosso golinhos. É, pessoal. Tô deitado aqui descansando um tempinho. Nenhum sinal de filhote, nenhum sinal de Denosucos adulto, nem canibais. Parece que tá tranquilo aqui até o momento, né. Daqui a pouco eu vou me esconder aqui, né, pra não espantar as criaturas que vêm beber água. No momento eu só tô recuperando um pouco do meu combustível aqui, que estava bem vazio. Mas, pessoal, comente aí o que vocês acharam da nossa jornada de sobrevivência de hoje com o nosso grande Denosucos Golis, que teve um dia bem agitado. E a gente quase se lascou pra aquele bando de ceratossauros que largou a dentada na gente sem pena. Mas, pelo menos, a gente conseguiu abater um. Não deu pra encher muita coisa da nossa fome, né. Mas fazer o quê, né. Pelo menos depois a gente ainda encontrou aquela carcaça do estegossauro que estava se deteriorando bastante, mas deu pra se alimentar, né. Mas a gente se vê em uma próxima aventura. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, se inscreva, compartilhe. Falou aí! Fui! Fui!